Olá, São José dos Campos, que não tinha nenhuma faculdade de medicina, agora vai contar com duas. O Ministério da Educação autorizou duas instituições privadas de ensino e somadas elas vão oferecer 220 vagas. Sobre esse assunto, eu converso com a conselheira responsável pela delegacia de São José dos Campos do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, a doutora Silvana Morandini. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, viu doutora? O Conselho Regional de Medicina que agradece a oportunidade de estar presente hoje aqui. Bom, essa ação, a abertura dos cursos de medicina em São José é resultado de um programa do governo para aumentar o número de profissionais. Qual é a real questão? É o número de profissionais, a quantidade ou é uma questão de distribuição? Na realidade, é uma má distribuição dos médicos. Aqui em São José, que é perto de São Paulo, que tem várias faculdades de medicina próximas, não falta médico. Problema no Brasil inteiro, onde nesse estudo verificou-se que a quantidade ideal é por volta de três médicos por mil habitantes. Nessa área próxima às grandes capitais, tem 4,6 médicos por mil. E tem a área do Brasil que a média é 1,3, é abaixo do que é necessário. E aí existe uma questão de infraestrutura para a prática desses alunos, depois que eles passam pelo estágio teórico, começam então a prática. O que é preciso para formar bem esse médico? Quando uma escola é autorizada a vir a funcionar, liberada, os dois primeiros anos dela, eles têm que mostrar professores capacitados com doutorado, com titulação específica que possa fazer o ensino. O problema é quando esse ensino começa a ser na prática. E muitas escolas já têm ao longo do curso o ensinamento teórico prático. E é necessário a quantidade de leitos, que o que eles pedem é cinco leitos por estudante. E São José, juntando todos os leitos do SUS para uma faculdade, ele supra essa necessidade. São mais de mil na cidade? São 1.050. Antigamente, uma faculdade, antigamente até pouco tempo, uma faculdade teria que ter hospital e escola. Hoje em dia, depois de 2012, uma lei do então presidente do Brasil, que falou que os leitos do SUS poderiam ser usados para ensino médico. E outra coisa que é muito importante é que o preceptor dessas faculdades acompanhe o aluno para poder ter um ensino digno. O Conselho Regional de Medicina e todas as entidades, a Associação Paulista de Medicina, o sindicato, porque foi contra essa abertura indiscriminada? Foi não. É contra. E trabalha para isso. Porque nós estamos vendo que está sendo lançado médicos sem qualificação. Com medo disso, com a verificação disso, há 14 anos o Conselho lançou o exame do egresso. Quando termina a faculdade, é o exame do cremespe. Quando ele termina, tem uma prova que não é obrigatória. O médico vai e se coloca. Se ele não passar nessa prova, ele recebe o número do seu CRM do mesma forma. Só que com esse exame, o aluno que presta e ele não tem um nível médio de nota para poder passar no exame, é oferecido para ele no Albert Einstein seis módulos de ensinamento para ele ver onde ele errou, para melhorar o seu ensino nesses módulos que vão se passando. Agora, o Conselho Regional de Medicina entrou com mais uma iniciativa, que é a avaliação periódica das escolas médicas. Todas as escolas têm que ser voluntárias para a procura do conselho para participar. É o exame que é feito no terceiro e no quinto. Isso possibilita o aluno ver como está o curso dele e os professores também ter a noção do aprendizado com isso. E apesar do Conselho ter usado toda a informação mostrando que esses alunos estão saindo mal formados, que essas escolas não estão oferecendo um bom aprendizado, de um dia para o outro é lançado nessa campanha de mais médicos, mais escolas são autorizadas. A gente espera que aqui em São José essa escola tenha um alto nível, que possa formar bastante médicos bons para atender essa sociedade que já está tão desgastada com isso. E pelo que a gente está vendo, é uma escola que está sendo bem montada. O contato com os hospitais já está sendo grande para disponibilizar leitos. E os professores que vão dar aula são professores que são qualificados. Porque não adianta ter professor com nome muito bom e eles não estarem presentes no ensinamento. Então, o que a gente deseja é muita sorte para os alunos que compensaram, muita força de vontade, que o estudo da medicina é muito lindo. A capacidade que a gente tem de aprendizado é grande para depois fazer uma doação para a sociedade em troca desse aprendizado que foi possível ser feito. Com relação às residências, São José já tem no Hospital Municipal um certo número de residentes. Como é que vai ser isso? Vai ter que ampliar esse número de vagas? Com certeza. Atualmente, tem por volta de 150 médicos fazendo a residência. Tem área vasta, como clínica geral, clínica médica, neonatologia, cirurgia, neurogeral, neurocirurgia, ginecologia, obstetrícia e ortopedia. E de forma geral, qual é o desafio da formação médica atual? É valorizar a anamnese, o exame físico, a saúde do paciente, não estudar a doença. E atualmente, por causa da tecnologia grande, muitas vezes o paciente chega e o médico não olha para o paciente. Ele solicita o exame e vai fazer o diagnóstico depois com aquele exame na mão. E muitas vezes o que precisa ter, inclusive, para avaliar o resultado de exame, é a correlação clínica que tem. Esse desafio de resgatar o valor do médico, aquela pessoa que realmente não faz, não exerce a medicina como comércio, mas sim com uma doação muito grande, porque embora tenha esse número de faculdades de medicina, nem sempre todos que entram saem, porque tem que ser um estudo, uma doação muito grande para poder, não é enfrentar, é conviver com uma pessoa doente e discernir se vai precisar fazer um tratamento agressivo, um cuidado paliativo, para poder ver que forma essa medicina pode ser usada. Doutora Silvana, mais uma vez agradeço essa conversa, os esclarecimentos. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!